Saudações a todos, vamos aqui ao nosso caso. Trata-se de uma radiografia do joelho na incidência perfil. E o que observamos são estas áreas escleróticas, tanto na tíbia, quanto no fêmur, quanto na patela. Vamos analisar aqui na tíbia. Na face anterior da tíbia, esta esclerose é bastante densa, tem contornos lobulados e ela se origina no córtex. Veja aqui, há um espessamento, um engrossamento, um espessamento cortical, tanto externamente quanto internamente. Então, há esclerose e espessamento cortical com contornos bem delimitados, lobulados. E esse espessamento, esse crescimento cortical foi para fora e para dentro do osso. Veja aqui também. Observe que aqui na patela há espessamento cortical da mesma forma, contornos lobulados, com crescimento tanto para dentro do osso quanto para a superfície externa. Aqui no fêmur a mesma coisa, espessamento cortical, contornos lobulados, esclerose, crescimento externamente ao osso. Então, veja que a lesão ou as lesões são predominantemente corticais. Então, trata-se de um caso de melorreostose. A melorreostose é uma desprasia óssea que ocorre durante o desenvolvimento, geralmente na adolescência, que afeta o córtex, causa espessamento, esclerose e esse hipercrescimento do córtex de aspecto lobulado. Ele pode crescer tanto para dentro da medula óssea quanto na superfície externa do osso. Pode ser assintomático ou pode ter alguns sintomas como dor. Aqui outros casos de melorreostose. Veja aqui. Nos metacarpos, nas falanges. Neste caso aqui, ele cresceu só internamente. Há espessamento esclerose óssea cortical com crescimento interno. Aqui ele já cresceu externamente e internamente. Veja que obliterou praticamente a medula óssea de vários ossos aqui da mão. Aqui também houve o crescimento externo e interno, aspecto lobulado, aspecto muito típico da melorreostose em ossos longos. Ok? Então era isso. Obrigado. Até o próximo caso.